Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael, jogo que eu quero mostrar pra vocês aqui, nada mais é, não tem como falar pra vocês desse jogo aqui, pelo amor de Deus pessoal, vou baixar aqui a música só, entendeu? Vou baixar a música por causa de direitos autorais, o YouTube fica travando meus vídeos, então vou tirar a música, as músicas vocês já conhecem, definições de controle, vambora, nada mais é que o GTA San Andreas, o GTA San Andreas, que a gente conhece aí no PS2, essa versão aqui, cara, é uma versão remasterizada, muito linda, meu irmão, pelo amor de Deus. Vocês podem notar esse jogo aqui, ele foi todo retrabalhado, tanto os cenários, como as telas de load time, tudo foi remasterizado, tudo. O gráfico tá impressionante, e eu jogo no PC também, ficou melhor do que a versão do PC, velho. Essa versão remasterizada tá muito bonita, o som também tá demais, entendeu? Não sei se vocês vão conseguir notar a qualidade gráfica, porque o YouTube, ele zoou nossos vídeos, cara, entendeu? Eu gravo a 1080p e o vídeo fica zoado às vezes, mano, não sei porquê. Mas, tirando isso, pessoal, o gráfico tá demais, ó, vocês podem notar as texturas foram todas retrabalhadas. Ah, mas qual é o mesmo jogo do PS2? É o mesmo jogo do PS2, só que a diferença é que ele foi retrabalhado, foi remasterizado, entendeu? Os gráficos tão bonitos, a beça, tão muito bem caprichado, mas é o mesmo jogo, pessoal, não tem nada aqui que você vai achar que roubou o dinheiro, ó. Tá vendo? Bem-vindo ao lar, Carl. É, os caras levam pra vocês, cena clássica aí do início, o mundo já conhece, vamos ao jogo. Vocês podem notar aqui que o jogo é o mesmo, só que o gráfico agora tá demais, tá lindão. Quem jogou aquele clássico lá na época do PS2, o Xbox, o Classic, sabe muito bem que o jogo é muito divertido, pessoal. Eu já joguei todas as versões do GTA, o GTA mais divertido, que tem mais coisa pra fazer até hoje, é o GTA San Andreas. Você pode fazer musculação, pode fazer boxe, uma porrada de coisa, pode namorar, vocês podem namorar, que é um jogo livre, entendeu? Inclusive, você tem várias namoradas aqui, eu não consegui pegar todas, se você ver que é tão complexo pegar namorada aqui, é igual na vida real, né? Não dá pra pegar todo mundo, né? Mas você tem que ter uma certa, ó, essa aqui, ó, essa aqui, tô empinando a bicicleta, ó, 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 caraca, deixa eu tentar empinar um pouquinho mais aqui. O gráfico tá demais, pessoal, muito bom mesmo. Fazer uma missãozinha de leve, só pra vocês verem. Só que eu não vou de bicicleta, não, vou de carro. Vem cá! Caraca, velho. Tá muito rápido, vocês podem ver, ó. Ih, já ia roubar a polícia, vai embora. Vai embora, policial, sai de mim. Vocês podem perceber que o jogo tá rodando muito lisinho, entendeu? Muito bacana, vai propor horas e horas de diversões aí pra quem gosta. E você pode comprar ele na PSN, entendeu? Via download ou na live via download também. Mídia digital também vende também, mídia digital não, é DVD, né? O Blu-ray, né? Também vende no DVD, pro Xbox 360 e também pro PS3 vende no DVD também. É Blu-ray, mas eu falo DVD. Ih, que se dane. Então o que acontece? Aí você pode... Esse jogo foi remasterizado, vamos dizer que seja remasterizado. Pro PS4 e Xbox One. Só que esse jogo aqui é a mesma coisa, velho. Não tem diferença nenhuma. Joguei a versão pro PC, essa nova versão que saiu pro PC também. Claro que no PC os gráficos tão muito limpos, entendeu? Claro que no PS4 o gráfico tá um pouco melhor, mas é a mesma coisa, pessoal. Não vai mudar nada radicalmente. Ah, vou me divertir mais nas novas plataformas ou no PC. Não, é a mesma coisa, velho. Pelo contrário, você não... Você não perde nada jogando em um no outro, entendeu? Mas só que você vê um trabalho assim de remasterização com esse nível aqui, pessoal, é demais, velho. É demais, os controles respondem bem, entendeu? Eu vou até rejogar esse jogo aqui que quando eu jogava... Guardar aqui na garagem já o meu primeiro carro, né? É de lê, né? Primeiro carro sempre tem que guardar na garagem, né? Guardar aqui o carrinho aqui de boas. Aí, pronto, voltei pra casa. Ah, lar doce lá. Bora. Big Smoke. Aí tem aquela ceninha clássica de chegar no... Olha o chão como tá bonito, maluco. Chega, tem um brilho. Ele mesmo... Olha o videogame lá, ó. Xbox 360. Pô, o cara pegou uma foto do chão, mano. Essa parada aí foi meio zoada, hein. Vou cortar essa cena aí. O gráfico é muito bacana, maluco. Fui. O gráfico tá muito da hora. Foi tudo trabalhado. A grama, que bacana. Cortar as cenas, vamos pra ação logo. Não vai ser ação. E essa parte da bicicletinha aqui é muito da hora, maluco. Os balas. Os balas. Tá, 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 tá. Porra. Ferraram o meu carro. Um de bike, então. Bora. De boa, de boa, de boa, de boa, de boa. Essa primeira missãozinha aqui. Como eu morria nessa missão aqui, né. Porque eu jogava no Prechino 2, né, cara. Agora com esse gráfico aqui incrível. Eu vou até rejogar esse jogo aqui. Legal. Ver se eu faço um detonado pro canal aí. Se o pessoal quiser, né. Ô, 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 ô. Deixa essa arma na minha cara, viado. E aí, vai atirar na mãe. Ô, 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 ô. Que isso? Cara, isso me dava raiva, mano. Vai, 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 vai. Ô, fica atirando em mim, ô, bicha? Vai, bomba. A polícia não faz nada aí. Ah, policial. Pelo amor de Deus. Aí, polícia. Estão atirando em mim. Penderro. Vai, merda. Vaza. Nossa, pensei que ia me atropelar, mano. Yeah. 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 Aí, agora sim, né. Eu matava esses caras aí, mané. Descia do carro, subia no teto e ficava... Até explodir o teto o carro deles. Ficava batendo no teto deles. Você é apenas uma liabilidade, CJ. Bale, CJ. Por que você não quer vir? 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 Volta para o jogo, certo? Vamos lá. Foi tão ruim antes que você saiu? Passa, 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 passa. Tem que ficar junto com esse cara aqui. Não adianta querer correr na frente dele, que não adianta nada. Polícia não fez nada, você viu? Polícia tem medo dos bandidos. 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 As músicas do GTA Sanis são muito daora Pelo amor de Deus Acho que foi o jogo que até hoje Não, tirando o Vice City Qual é, maluco? Qual foi? Vai, filhão, o que aconteceu? Ah, tá Apertei o botão errado Tirando o Vice City, cara Eu acho que o segundo melhor do GTA Acho que tem as músicas bacanas é o GTA Sanis Porque o Vice City eu acho que as músicas Muito daora, velho Entendeu? Olha o casalzinho passeando Ah, cheguei Caraca, mó socorro na cara dele, mano O gráfico tá muito bonito, velho Muito clarinho, pô A realização tá bacana Olha como é que tá os detalhes de vídeo Que foram todos remasterizados, entendeu? Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Foi só pra mostrar pra vocês aí o jogo Que é um jogo que vocês não devem deixar de jogar Muito divertido, eu indico ele Não preciso nem falar, cara GTA Sanandres é GTA Sanandres, filho Entendeu? Se inscreve no canal aí se você não for inscrito Acompanha nossos vídeos Não deixe de largar o like É que serve pra divulgação do canal Muito obrigado por tudo Tamo junto Misturado Falou E aí E aí E aí E aí E E aí E aí Obrigado.